Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aí qual a localização dos diagramas pra formular, pra fazer aí o Bosque de Maribor em suas três versões. Mas antes, já deixa aqui a sua contribuição mágica no botão do like pra fortalecer o que nós fazemos aqui. E se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e seja um membro ativo na comunidade do canal. Bom, pessoal, se você tá começando a jogar The Witcher 3 agora, né, e tá um pouquinho perdido, fique tranquilo que estamos aqui pra tirar, na medida do possível, né, todas as suas dúvidas e ajudar você aí pra que consiga curtir sua aventura da melhor maneira possível. Bosque de Maribor, pra quem não sabe, é uma poção no jogo, tá? Uma bem importante, aliás. Com ela, você consegue acelerar a geração de pontos de adrenalina. E sem contar que ela é muito utilizada também em um dos glitz mais bacanas que existem no jogo. Mas aí, diferente, né, da galera que só traz o glitch em si, antes eu preciso mostrar pra vocês como conseguir cada item que essa experiência vai exigir. E por isso, como você sabe, fazemos, né, tudo no maior detalhamento possível pra que ninguém se perca nos processos. Bom, Bosque de Maribor Base, a primeira versão, né, que vai ter aí um efeito de 30 segundos. Onde conseguir o diagrama pra formular? Aqui, pessoal, exatamente neste ponto. Nós estamos na região de Velen, e neste local que estou marcando, vamos encontrar com um anão herbalista. Peça pra ver seus itens à venda e compre o diagrama Bosque de Maribor. Agora, se entrarmos na opção Alquimia do jogo, já temos acesso aos ingredientes necessários. Vamos ao segundo ponto do mapa, o local onde vamos encontrar o diagrama Bosque de Maribor, em sua versão melhorada, que vai nos conceder agora um minuto de duração na geração de pontos de adrenalina. Ainda que na região de Velen, né, neste outro herbalista, olha aí o ponto. Temos acesso ao diagrama, tá? Da mesma maneira, peça pra ver seus itens e compre. Galera, agora o nosso foco aqui, tá? O diagrama Bosque de Maribor, em sua versão final, a versão superior, né? Ela é a versão de fato, né, que nos interessa e vai nos conceder 90 segundos de efeito. Esse diagrama, ele vai estar à venda em um dos caras mais simpáticos do jogo, nosso amigo Gremist, né, o Ranzinza, que vive na região de Skellig, tá? Galil, por que você não foi buscar direto esse aqui, né, que é a versão mais zica, mais forte, a versão final? Bom, pessoal, os mais velhos da casa já sabem, né? Mas vou explicar pra você que tá começando agora. Você só consegue criar um item superior em The Witcher 3 se você tiver em mãos o item melhorado já forjado, já com você. Ele é um componente exigido, tá? Por sua vez, você só consegue forjar um melhorado se tem a sua versão base pronta, sacou? Pra fazer um, você precisa do anterior pronto. Isso vale pra armaduras, algumas armas, poções, né? É assim, no jogo é assim. Agora, com todos os diagramas em mãos, posso começar a caçar os ingredientes, né, os itens, e forjar aí desde a versão base até a versão final, a versão superior, tá? Galera, assim, os ingredientes podem ser encontrados pra venda aí nos próprios herbalistas, tá? Alguns itens como garrafas vazias, álcool, destilados, vocês encontram em bares, tá? Itens como gaivota branca e sinabrina, eu já fiz vídeo aqui no canal, eu já mostrei como produzir, tá? Cada um desses itens, e os links, né, de ambos os vídeos, você vai encontrar na descrição desse vídeo aqui. Então, vão lá, façam o procedimento e não vai ter problema, tá? Entendem agora por que eu publiquei primeiro como conseguir certos ingredientes pra depois o que fazer com eles? É assim, essa é a ideia aqui, gente, ninguém vai ficar perdido. Você vai precisar também de língua de afogador, e vocês sabem que isso é a coisa mais besta, né, que tem pra se coletar no jogo, né, pessoal? Qualquer pântano, beira de rios, lagos, pode ser moradia aí dos afogadores. Só ir lá, matar eles e pegar, tá? Por fim, tem um item que talvez vocês possam aí penar, como eu penei pra achar, galera. A danada medula óssea de carniçal atroz. Gente, esse carniçal é um específico que você encontra só em alguns lugares no mapa. Eu procurei vídeo feito louco na época, né, pra encontrar, e não achei nada. Porém, como aqui tudo é mamão com açúcar, né? Jogando, galera. Meu, eu descobri um farm infinito de medula óssea de carniçal atroz, e é claro que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Eu dei um pulo de alegria quando eu descobri. Venham pra este local, galera, exatamente aqui, ó. Aqui é um ninho de carniçal bem ao lado de um ponto, de um local, né, de poder. Procedimento padrão. Mate os carniçais, destrua o ninho, né, com uma bomba, e colete a medula óssea de carniçal atroz. Você pode pilhar os demais itens também que aparecem aqui, tá? Porém, não peguem o último. Deixa aí pelo menos o último item, não pilha. Feito isso, medite por 5 dias, e você vai poder voltar lá e coletar tudo de novo. É aquela coisa, como funcionam os farms aqui no game infinitos, né? Repita isso quantas vezes você quiser, e consiga, né, a quantidade necessária de medulas, beleza? Bom, com todos os itens em mãos, basta forjar cada uma das versões. A base, a melhorada e a superior. Acesse o seu inventário e na coluna poções vai estar disponível pra uso o Bosque de Mariboa Superior, pessoal. Dica rapidinha do canal, espero que tenha ajudado, tá? Lembrando que pra fazer aquele glitch que todo mundo gosta, precisa disso. Precisa de Bosque de Mirabor Superior. Então aqui tá essa dica marota como conseguir, vai lá fazer, logo mais eu trago o glitch, tá bom? Pessoal, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, curtir a página do Facebook, que o link tá na descrição. E principalmente, né, no Twitter, que é o lugar onde o Liu é mais ativo e te espera também, beleza? Temos um canal, um... eu sempre falo canal. Temos um grupo específico no Telegram te esperando também pra gente prosear, trocar aquelas figurinhas, né? Bem bacana isso aí, interagir gostoso, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau, tchau!